Olha o que diz aqui em 2 Timóteo 4. Pois virá no 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mes para si, segundo seus próprios desejos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Nós vivemos esse tempo. Que pessoas não querem se submeter àquilo que é a verdade, a verdade de Deus. Aquilo que Ele determinou para o seu povo. Não. Eu quero algo que me dê abertura, que facilite a minha vida, dentro daquilo que eu quero fazer. Eu quero seguir essa direção? Então, eu quero ser liderado por alguém, ensinado por alguém, que diga que eu posso ir. Porque se disser que eu não posso, eu não quero. Se recusarão, a Bíblia diz aqui, a dar ouvidos à verdade. Vão ter coceira, a Bíblia está dizendo, nos ouvidos. Para ouvir o quê? O que quer ouvir. Então, nós vivemos esse tempo. Que quando você diz para uma pessoa, você está caminhando em uma direção errada. Isso é contrário à palavra de Deus. Não, eu não quero ouvir isso. Mas é bíblico? Não, eu não quero. Eu não concordo. Não acho que seja assim. Não penso que seja assim. Deixa eu procurar alguém que diga para mim que eu posso. Ok, você pode encontrar pessoas que digam para você, que vão dizer, você pode. Mas se Deus disse que você não pode, É estúpido. É estúpido. É a coisa mais estúpida. Se a Bíblia diz não, o mundo inteiro pode dizer sim. Deus. A palavra de Deus é que prevalece. Isso é que vai prevalecer. A Bíblia diz que todos nós, todos nós vamos comparecer diante do Senhor. Todos nós seremos julgados por Ele. Então, eu posso vir aqui e dizer para você, pode fazer assim, fazer daquele jeito, sem problemas. Agora, eu vou ser julgada. Pelo que eu fiz e pelo que eu ensinei. Compreendeu? O que eu estou ensinando você a fazer, se eu estiver ensinando errado, a Bíblia diz lá em Tiago, para muitos não quererem ser mestres, porque os mestres serão julgados com mais rigor. Então, uma pessoa que se diz bispo, pastor, apóstolo, evangelista, eu sei lá o quê, Ele pode, bispa, pastora, e o que quiser botar aí de título. Pode dizer o que quiser para você. Olha, você pode, não, eu não vejo assim, eu acho. Eu, a primeiro que eu vou repetir, quem acha não tem certeza. Não, eu acho, sabe, que não é bem assim, dá para levar. Eu acho que Deus é amor, é tanto amor, e que Ele vai entender. É, mas Ele também é consumidor, Ele é justiça. Entendeu? Ele é justiça. E a Bíblia diz, não é bispa, que o Senhor não ouve a pecadores, mas se alguém faz a sua vontade, esse Ele ouve. Então, Deus me ama, mas não ama atos que estão contradizendo a sua palavra. Hã? Deus me ama, mas não minhas atitudes que estão indo contra a sua palavra. Entende isso? Amar você, Ele ama. Mas quando você vai contra a vontade dEle, aquilo que está determinado, está determinado para aqueles que cometem e têm aquele tipo de atitude, cometem aquele pecado, caminham naquela direção. Deus não mudou de ideia, Deus não vai mudar de ideia. Você pode buscar um líder, uma pessoa que diga para você que você pode fazer algo que é contrário à Bíblia. Ele pode falar o que ele quiser, mas não vai mudar o que está na Bíblia. Uma pessoa pode dizer o que ela quiser em um altar fora dele, na televisão. Ela comprou um horário, né? Ela está pagando. Ela vai lá, ela fala o que ela quiser. Entendeu? Se ela quiser passar lama na câmera, é o horário dela. Isso é o problema dela. Ela está pagando aquele horário, ela está fazendo. Ela bota lá o que ela quiser, né? Dentro daquilo que foi acordado, sei lá o que, pela emissora. E tem emissora que não exige nada. Você vai lá e faz, e tudo bem, né? Exige entregar a fita no dia, no horário, e tudo bem. Então a pessoa vai lá e fala o que ela quer. E aí, aqueles que estão com coceira no ouvido, que não basta aquilo que Deus já falou, que Ele já ouviu, que Ele sabe que é certo, Ele fica buscando alguém que possa amaciar o pelo dEle, passar a mãozinha na cabeça dEle, dizer, concordar com Ele no pecado. Tem gente que Ele só quer alguém que concorde com Ele, para Ele ficar. Ele quer um alívio na consciência. Isso não é alívio, isso é cauterização. Se você sabe que algo está errado e você se mantém naquilo, isso é cauterização. Cauterização, não adianta. Aí vem aqueles que dizem assim, mas é a minha vida, eu quero ser feliz. Ninguém vai ser feliz fazendo aquilo que contraria Deus. Não existe essa possibilidade. Se você quer chamar de felicidade alguns momentos, eu chamo isso de estupidez. porque eu não quero momentos, eu quero uma vida de paz, uma vida de vitórias, e acima de tudo, a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. A certeza. Então, é um tal de, ai, mas eu quero ser feliz, ai, mas é a minha felicidade. Desde quando que uma pessoa vai ser feliz, contrariando a palavra de Deus? Tem prazo de validade. Hã? Tem prazo de validade. Você planta errado, você vai colher destruição. Você planta na carne, você vai colher destruição. Hã? Isso cabe para aqueles que estão sendo coniventes, ensinando errado, contrário à palavra de Deus. Você está ensinando, você vai dar conta disso gravemente. Você tem, você que tem parado para ouvir aquilo que você já sabe que está errado, mas por coceira no ouvido, e buscando alguém que, que deu um, um alívio à sua consciência, você, você, você aceita, mas você sabe que está errado. Hã? Mas tem sempre aqueles que querem viver enganados. Mas outro dia eu ainda dei uma quantidade imensa de referências que a Bíblia diz, não se engane, não se deixe enganar. Não se engane, não se deixe enganar. Não se engane, não se deixe enganar. Então eu te digo, não se engane, e não se deixe enganar. Porque o diabo vem enganando milhares de pessoas, com ensinamentos que, que vão contra a palavra de Deus. Cada dia que passa, levanta um novo ensinamento, uma doutrina nova, alguém com uma visão nova, que pode, tudo bem, sabe, o pecado está entrando no meio dos cristãos, e tudo bem, agora tudo pode, eu posso ser evangélico de qualquer jeito, tem evangélico de tudo quanto é jeito, entendeu? Pode tudo, pode mais ou menos, pode até aqui, não pode isso, não pode aquilo, agora Jesus está voltando. Jesus está voltando. E não fui eu que escrevi isso aqui não, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, quer dizer, aquilo que é certo, aquilo que foi estabelecido por Deus. É demais, é pesado, é demais, é pesado, não dá para cumprir. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão para se mestres, segundo os seus próprios desejos. Bom, você vai ensinar, você vai respaldar, você vai avalizar as minhas atitudes? Ok, você pode me liderar. te ajuda até a abrir uma igreja. Se você me apoiar, eu continuo seguindo a minha vida e a gente estabelece uma doutrina nova, vamos escrever um capítulo novo na Bíblia, ou um versículo que seja. ou vamos criar uma interpretação em cima de algo que foi deixado muito claro, mas vamos criar uma interpretação. Vamos criar. Vamos interpretar de outra maneira para poder facilitar a nossa vida, porque eu quero, eu gosto de viver assim, é isso que eu quero para a minha vida. Ok, você pode dizer o que você quiser, não vai mudar o que diz a Bíblia. E você pode procurar a igreja da porta larga, à vontade. O líder que vai passar a mãozinha na tua cabeça e vai dizer, você pode continuar no pecado, venha como está e fique como está. É mentira! Venha como está e fique como está. É mentira! É o engordo do diabo! Não venha como está, porque Deus é amor! Deus é amor! É só amor! Cadê a justiça de Deus? Hã? Cadê? A Bíblia diz que Deus repreende quem Ele ama. Então, quando Deus nos repreende, é porque Ele nos ama. Quando nós corrigimos os nossos filhos, é porque amamos. Todas as vezes que eu dei palmadas nos meus filhos e coloquei de castigo, foi por amor, não foi por ódio, não. Foi para que eles não sofressem. Então, não existe gente bem sucedida sem limite. O ser humano precisa de limite. O ser humano precisa de limite. A palavra de Deus é o nosso limite. Ela nos ensina. Ela deve colocar limite. Você vai pelo que está escrito. Bom, até aqui eu posso ir. Daqui para cá eu não posso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser. Posso sair ali na rua, assaltar uma pessoa, atirar. Eu posso fazer uma baderna. Eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Todas as coisas me são. Eu sou livre, eu vou lá e faço. Agora, agora, se eu matar alguém, se eu roubar alguém, eu vou ser presa. Não tem consequências? Hã? Tem consequências. Se eu mentir, se eu enganar alguém, vai ter consequências. Então, tudo nessa vida tem consequências. Todas as coisas me são lícitas. Você pode viver a tua vida do jeito que você quer, pode conduzir ela do jeito que você está seguindo. Agora, tem consequências. Tem consequências. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você deve saber o que convém e o que não convém. Se você já leu, se você sabe, lá no íntimo da tua alma. Espera aí, isso aqui não me convém. Isso é contrário à palavra. Mas você está em busca, está com um coceiro no ouvido, buscando alguém que possa dizer para você que tudo bem. Isso é ser burro. Desculpa. Desculpa, mas é ser muito burro. É ser muito estúpido, muito estúpida. Porque se a Bíblia condena, se é contrário à palavra de Deus, e isso cada um deve saber como está a sua vida. Eu vou aceitar que um homem, um ser humano, venha e diga o contrário daquilo que está escrito? Porque ele teve uma revelação diferente dos outros pobres mortais? Ah, por favor. Por favor. Não é assim, não. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Mitos. Não é verdade, viu? Voltando-se para mitos, para invenções, para fábulas. Cuidado. Fica com a verdade. Fica com a verdade. Em nome de Jesus. Dê crédito à palavra do Senhor, porque Jesus está voltando. E a Bíblia diz, não há bispa. O Senhor não ouve a pecadores, mas se alguém faz a sua vontade, esse ele ouve. Está escrito. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta mensagem possa despertar pessoas. Ó, meu Deus, quando o Senhor diz, não se engane, não se deixe enganar, é o Senhor nos ensinando a agir com inteligência, com consciência. Colocar nossa cabeça para funcionar. Não adianta alguém dizer para nós que pode, quando nós sabemos que não pode. Que segue nessa direção, quando nós sabemos que não é a direção que o Senhor tem para nós. Isso me faz lembrar, quando o Senhor falou para aquele profeta jovem, seguir, não voltar no caminho, não parar, não comer naquela terra. E apareceu um profeta velho, usado pelo diabo, e disse que o Senhor havia dito a ele que era para ele, ir comer na casa dele, parar e estar com ele. E o profeta jovem morreu, Pai. Foi atacado pelo leão e morreu. Por quê? Porque ele tinha que ter ficado com aquilo que o Senhor tinha dito, e não com aquilo que o profeta velho falou, usado pelo mal. Foi usado pelo mal para destruir com a vida do rapaz. E o rapaz, por não ter usado a inteligência, tomou uma outra direção. E quantas pessoas, Senhor, que sabem muito bem o que deve fazer, mas estão com coceira no ouvido, buscando alguém para dizer o contrário para ela. Para que ela possa ficar onde ela está, no pecado. Para poder favorecer a carne dela. Muitos querem pregadores, meu Pai, e ensinadores que o mantêm no pecado. que dá a ele apoio para se manter, para ficar no pecado, para alimentar a carne. Oh, Deus de Israel, isso não é inteligente, Senhor? Desperta agora, Senhor amado. Desperta essa vida para entender o que o Senhor está dizendo. A porta é estreita e ela é apertada. A tua palavra diz que larga é a porta que conduz à perdição. Larga é a porta que vai levar para o inferno. Mas estreita é a que leva a salvação ao céu. As coisas estão aí, são listas. Eu faço, posso fazer se quiser, mas eu tenho que saber o que me convém. E cada um tem que entender isso agora, Deus de Israel. Então, Senhor, que essa palavra possa entrar no entendimento dessa pessoa e possa abrir o entendimento dela e fazer ela voltar à razão e dar crédito à tua mensagem, voltar para o Senhor, porque o Senhor ama. O Senhor não nos envia uma mensagem como essa se não for por amor. É por amor. Isso é prova de amor. É uma grande prova de amor para que o entendimento dessa pessoa seja aberto, seja lá o que ela está fazendo, a direção que ela está seguindo. Ela tem ouvido do Senhor o que o Senhor quer para ela, tem para ela. E ela deve voltar. Voltar, meu Pai. Como diz a tua palavra, lembra onde caísse e volta à prática das primeiras obras. Abençoa todos com esse entendimento da força, da poder de reação. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas e meios e discos de vida. Todos que estão orando comigo da vitória. Da vitória, eu te peço, meu Deus. Entendimento. E que ela possa voltar, meu Deus, ter um entendimento aberto e voltar e seguir na direção que o Senhor tem determinado para ela. Eu consagro tudo que está no receptorescópio com água e quando ela beber desta água, que ela receba neste momento a força para reagir, meu Deus, para dizer não, principalmente a carne dela. Que o que faz ela sair em busca, que dá coceira aos ouvidos, é porque ela quer alimentar a carne, e ela quer continuar, meu Pai, favorecendo a carne e não o Espírito. Então, que ela possa voltar à razão. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizem mão e ofertam na conta dos semeadores e tem nos ajudado a manter este programa. Eu determino a abundância, a prosperidade, que a vida dessa pessoa seja próspera, uma vida de construção, em vitórias mesmo, que eu possa atingir todos os objetivos, ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o salário dos sonhos, a vida dos sonhos, tudo aquilo que ela sonha, fazer a viagem que ela sonha, o tratamento dentário que ela sonha, o estético que ela sonha, adquirir o que ela sonha, abrir a empresa, o negócio que ela sonha, que a vida dela seja abundante, porque ela tem financiado a tua obra. E eu peço, desperta mais pessoas a se tornarem semeadoras, meu Pai. Desperta, levanta mais semeadores. Nós precisamos, o Senhor sabe disso, e eu tenho certeza que essa pessoa que está aí, talvez até hoje não se tornou, mas se ela entender isso, e for ao banco, dizimar, ofertar na conta dos semeadores, ela vai abrir uma porta de vitória para ela. Aliás, portas de vitórias, eu creio nisso, e ela pode fazer prova com o Senhor. Abençoa todos agora com força, com paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Beba da água e seja abençoado pelo Senhor com esse entendimento.